Esse vídeo aqui, eu confesso que ele mexe comigo, por quê? Porque é um vídeo de um jogador que eu apostei muito quando chegou no Atlético, e eu volto a dizer, eu continuo apostando. Eu não acho que exista, ai, o Léo Godoy, ele vive um grande problema, ele é um grande problema no Atlético, ele vive um mau momento, né? Eu acho que o Léo Godoy, ele vem ajudando na função que destinaram a ele. Eu acho que o grande ponto de discussão nesse vídeo e nesse conteúdo aqui vai ser, é a melhor função que destinaram ao Léo Godoy? Dá pra dizer que o Léo Godoy, ele tá sendo bem aproveitado? Porque a informação que a gente vai repercutir aqui, que é da Monique Vilela, sempre dando os créditos, muito importante, né? É que o técnico Kuka, ele tem uma dúvida. Sobre Mattson, um lateral conhecidamente muito limitado, ou o Léo Godoy? E eu fui atrás dessa informação, eu fui buscar bastidores dessa informação. O que faz o Kuka ter a dúvida de um lateral limitado do futebol brasileiro pra um dos melhores laterais que a gente tem na América do Sul? E a informação que eu tive, a resposta que eu tive foi, o técnico Kuka, ele quer prender esse lateral direito, esse lateral direito não é um jogador de saída, e ele quer alguém que traga mais segurança defensiva. Eu não vou encher você aqui de números, ah, um desarma mais que o outro, um, porra, intercepta mais que o outro, porque eu acho que não é o caso. Eu acho que é uma discussão que vai além dos números. Porque eu acho que pra você trazer números pra uma discussão, você precisa ter um pouco de coerência nela. E eu acho um debate incoerente. Eu acho um debate extremamente inconsistente. Primeiro, ponto um. Da onde o Madison traz segurança defensiva, gente? Da onde o Madison traz segurança defensiva? O fato dele ser alto, dele ser forte fisicamente, transforma ele num jogador competitivo. Concorda? Não acho o Madison a merda que muita gente fala. E olha que eu fui super contra na contratação do Madison, em nenhum momento eu nego isso. Mas transformar ele num jogador bom defensivamente não é o caso. Eu vou fazer, assim, a gente lembrar de alguns jogos importantíssimos da temporada passada. Madison falha contra o Flamengo no Rio de Janeiro, faz aquele pênalti ridículo, a gente ganhando o jogo na Copa do Brasil, na casa deles e bem no jogo. O gol ali que... Acho que foi o Pedro Gerson, sei lá, que bateu aquele pênalti. Traz o Flamengo pra cima, o Flamengo vira o jogo. Isso é fundamental pra classificação deles. Um erro ridículo do Madison. Mas a gente teve contra o Galo, pela Libertadores, lá no Mineirão, outro erro ridículo do Madison. Uma bola ali que, porra, ele desgruda do Paulinho, o Paulinho aparece na cara do Bento. A gente teve contra o Botafogo na Copa do Brasil. O Madison meio que furando uma cabeçada e saindo gol do Tiquinho Soares no jogo do Newton Santos, que foi uma pressão desgraçada. Então, assim, isso eu só tô pra lembrar de jogos importantes. O Madison não é um lateral seguro. E eu vou te dizer mais. O Léo Godói é mais seguro do que o Madison. Defensivamente, o Léo Godói é mais seguro defensivamente que o Madison. Muita gente acha que não, porque é pequenininho e tal. O Atlético não tomou um gol pelo lado do Léo Godói ainda no Campeonato Brasileiro. O Léo Godói, cara, porra, contra o Palmeiras, nada aconteceu no lado do Léo Godói. Nada. Sabe? Então, assim, é um lateral que eu acho que traz mais segurança defensiva, é mais maduro em cobertura, é mais maduro em leitura de jogo, erra menos, que eu acho que é um princípio muito importante pra qualquer lateral. Um lateral que ergue pouco, um lateral que entregue pouco. Sabe? Então, assim, eu acho que esse argumento de, ah, o Madison é mais preparado defensivamente que o Léo Godói. Não é, cara. Eu acho que a gente precisa parar de confundir liderança de vestiário com capacidade técnica. O Pedro Henrique, ele já foi muito, 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 muito tempo recompensado por ser um líder do vestiário. E, pô, o pessoal entende, ah, não, o Pedro Henrique tem que ser titular, porque, não. Liderança de vestiário é importantíssima. E que bom que o Madison tem esse papel. Que bom que o Madison é relevante nesse sentido. Eu sou, assim, super a favor de jogadores que impactam positivamente o vestiário com resenha, com brincadeira e tudo mais. Mas, tecnicamente, o Madison não se justifica. Talvez se justifique pra uma reserva. Mas não se justifica num sentido de é jogador pra sumir a lateral do Atlético. Léo Godói e Lucas Esquivel tem potencial e, pra mim, até são a melhor dupla de laterais do futebol brasileiro. Você quebrar isso por um jogador limitado e, desculpa, gente, o Madison é limitado, eu acho que é um erro sem tamanho. Ah, Thiago, mas o Léo Godói não entregou ainda o que a gente esperava dele. Aí entra outra parte da discussão e outra parte que eu acho importantíssima, fundamental, tal e por aí vai. O Léo Godói, ele teve oportunidade? O Léo Godói jogou da maneira que potencializa o jogo dele? Porque, pro jogador jogar, não é só estar em campo, ele tem obrigações táticas, ele tem posicionamento. E o posicionamento do Léo Godói é muito mais numa saída de três do que o posicionamento que justificou ele como o melhor lateral das Américas, que muita gente hoje até debocha. Qual jogo você teve o Léo Godói com liberdade ultrapassando, criando situações de gol? Contra o Cuiabá, que ele foi muito bem. Contra o Vasco, posicionado mais à frente, acho que foi bem. Contra o Palmeiras, nas ultrapassagens que o Nicão conseguiu conectar ele, acho que foi bem. Agora você bota o Léo Godói lá atrás pra fazer uma saída de três, num posicionamento que não favorece a principal característica dele, que é realmente essa capacidade ofensiva, essa capacidade de apoio, essa capacidade de chegar à frente. E paralelamente a isso, em muitos momentos é ele jogando com o Julimar na frente dele, que é um jogador que pouco favorece em questão de conexões, em questão de troca ali com ele. O que que isso acaba gerando? Cara, isso acaba gerando um jogo que não favorece o Léo Godói. Então não adianta você cobrar um protagonismo do Léo Godói se você não oferece as melhores condições pra esse jogador. Se você não oferece as melhores condições pra ele ser o lateral que ele sempre foi. O Léo Godói ele tá jogando quase que improvisado. Ele tá jogando na posição dele, mas num funcionamento completamente diferente do que fez o Léo Godói ser contratado pelo Atlético. Se o Léo Godói fosse um terceiro zagueiro ali pelo Estudiantes, provavelmente ele não estaria no Atlético. O Atlético não contratou ele por isso. Então, assim, se você for ver outros trabalhos do técnico Kuka, ele usa esse lateral direito realmente como esse terceiro zagueiro. O grande ponto é... Caralho, não dá pra você entender que um lateral de tanto apoio como o Léo Godói vai se encaixar como o terceiro zagueiro. Não dá. Não dá. É impossível. Não faz sentido. Sabe? Então, assim, é uma impressão que essa possível titularidade do Madison tá errada em todos os pontos. Tão vendo o Madison com um olhar muito positivo e tão vendo o Léo Godói com um olhar muito negativo. Porque até jogando como esse terceiro homem, o Léo sai melhor de pressão, o Léo quebra primeiro essa linha de passe melhor, o Léo tem boas capacidades, ali de condução de bola, o Léo tem boa capacidade de fazer coberturas, sabe? Então, assim, eu defendo muito o Léo Godói e eu defendo muito a liberdade pra que o Léo Godói chegue à frente. Se essa liberdade nunca vai ser o jogador que pode ser, sabe? Tamo junto, rapaziada. e aí foi !